Música Feche seus olhos, coloque suas mãos postas, faça comigo essa oração mental, juntamente com contemplação e oração com coração. Contempla a Mãe de Deus, nessas belíssimas mensagens dadas a nós, ao longo do tempo, ao longo desses anos. Quantas mensagens cheias de amor. Quantas pessoas reveladas por ela mesma, que os sofrimentos permitidos, enviados pelo Senhor, por ela, a minha, tantos anos atrás, serviram ou para tirar do pecado, ou para preservar do pecado. Dar a graça preservativa, para impedir, para preservar do contágio do pecado do mundo. Para livrar da perdição do contato com a perdição do mundo. Da malícia, maldade do mundo. Quantas pessoas reveladas por ela, que aqueles sofrimentos de tanto tempo atrás, serviu para alcançar para eles, a graça de Deus, o amor de Deus. O amor dela, uma salvação, que talvez não era mais possível, porque a pessoa não tinha mais méritos. Só tinha pecados e sozinha, não podia mais sair do abismo onde estava caída. Não tinha mais força, não tinha mais força, não tinha mais força para se levantar. A força teve que vir do alto, teve que vir de fora, mas para merecer essa força, para merecer essa graça restauradora. Alguém teve que sofrer por você. Alguém teve que espiar os seus pecados, alguém teve que espiar os seus pecados, e merecer para você, uma nova graça salvadora. E essa pessoa, foi a criança, que a mãe de Deus escolheu, há mais de 20 anos aqui, para sofrer por você. Para espiar os seus pecados, por você. Você que estava longe de Deus, longe dela, vivendo apenas para as coisas mundanas, vivendo como um ateu. Um ateu, hoje, vai dormir sem rezar o rosário. Quantos anos você também viveu como um ateu, sem rezar o rosário de Nossa Senhora. Um ateu, hoje, domingo, dia do Senhor, não passou o dia do Senhor em oração. Passou em festas, em churrascos, em praia, em viagens, em passeios, em shoppings, em jogo de futebol. Quantos anos você também viveu como um ateu, profanando o domingo, dia do Senhor, com coisas mundanas, com coisas, até, às vezes, más, pecaminosas. Você viveu como um ateu, exatamente como eles. Um ateu, não tem nenhuma dó de fazer adultério, de trair, de roubar, de enganar, de levantar falso testemunho. Um ateu, não honra, não respeita o nome de Deus, blasfema, faz sacrilégios, profana o domingo e os dias santos, deseja a mulher do próximo, cobiça as mulheres que vê por aí. Quantos anos da sua vida, você também viveu como um ateu, fazendo as mesmas coisas. Muito bem, você vivia só para as coisas transitórias, mundanas, até pecaminosas. E a sua alma ia morrendo cada vez mais, cada dia mais, e não tinha mais forças para se soerguer sozinha. Alguém teve que sofrer por você, teve que espiar esses seus pecados, para merecer para você uma nova graça salvadora. Que pudesse arrancar sua alma daquela morte eterna, aonde ela estava e trazê-la para a vida, para a luz, para o caminho do céu e da salvação. Essa pessoa foi a criança que a mãe de Deus escolheu aqui, há 27 anos atrás, para sofrer por você, para trazer para você essa vida nova, no amor e na graça de Deus. Uma nova chance de salvação, arrancar você das garras de satanás, onde ele te mantinha preso, presa. Veja o amor de Deus, veja o amor da mãe de Deus por você, da mãe do céu por você. Para que você não sofra eternamente, naquele fogo terrível do inferno, com aqueles demônios horríveis, alguém foi escolhido para sofrer, interceder, rezar por você. E tudo isso é amor, nisso está provado, que Deus é amor, que a mãe de Deus é amor, pois eles amaram tanto você, ao ponto de não te abandonar pelos seus pecados, nem muito menos te castigar por eles, antes escolheram uma criança, para sofrer no seu lugar, e expiar os pecados que você cometeu, para que então, fosse alcançada para você, nova graça salvadora. Para que um irmão culpado, seja perdoado, um inocente, tem que sofrer, tem que expiar no lugar dele. Foi assim, com Jesus, com Maria Santíssima, com os pastorinhos de Fátima, com Santa Bernadette, e também comigo aqui. E você, foi o grande alvo, deste amor, desta misericórdia, desta bondade sem fim, deste desejo sem fim, desta mãe, de salvar você. Custe o que custar, e para quem custar também. Veja, como essa mãe te ama, como essa mãe foi maravilhosa com você, também, como essa criança escolhida, também te amou, e como ela também, teve por você, uma largueza de coração, uma nobreza de espírito, e uma caridade profunda, para aceitar sofrer, no seu lugar, aquilo que você deveria pagar. Isso é amor. Veja o amor de Nossa Senhora por você. Entregue-se a esse amor. Converta-se a esse amor. Dê o seu sim, a esse amor. E reze comigo agora, repetindo, no silêncio do seu coração, esta oração, Mãe de Deus, minha mãe, diante desse grande amor, da Senhora, mostrado a nós, nessas mensagens, todas, eu quero dizer, obrigado, Mãe. Obrigado por esse amor tão grande, dado a mim, pobre pecador, pobre pecadora. Obrigado por esse amor, que é tão grande, que não cabe, no meu raciocínio, não cabe, na minha capacidade de compreensão. Sinto-me, como um grão de areia, em frente ao mar. Sinto-me, como, um grão de areia, diante de um amor, tão grande, tão imenso, de um Deus, de uma mãe, que se deixa encontrar por mim. Um amor, que quer a minha salvação, mais que eu mesmo. um amor, que luta, pela minha salvação, mais do que eu mesmo. Um amor, que procura o meu bem, e a minha felicidade eterna, mais que eu mesmo. E mesmo, quando eu não procurava esse amor, mesmo, quando eu não queria, essa salvação, esse amor, seguiu, me amando, seguiu, buscando, e querendo, essa salvação, para mim. Obrigado, mãe. Obrigado, por esse amor, tão grande. Obrigado, mãezinha querida, por ter dado, essas mensagens, tão lindas aqui, que nos revelam, como nunca, até que ponto, pode chegar, o vosso amor, por uma alma, que a senhora, quer salvar, quer amar, quer fazer feliz, por toda a eternidade, custe o que custar, já, que a senhora, me amou tanto, já, que a senhora, procurou tanto, o meu bem, tanto a minha felicidade, tanto, 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 a minha salvação, eu quero essa salvação, eu quero essa felicidade, eu quero esse bem, eu quero todo esse amor, tão grande, que a senhora, desejou, quis para mim, e tem por mim, mãe, obrigado, obrigado, por ter, dado todas, essas mensagens, citando, o meu nome, mostrando, que me conhece, que me ama, que me quer, que me deseja salvar, custe o que custar, obrigado, sinto-me, amado, amada, ao extremo, sinto-me, preso de amor, presa, de amor, sinto-me, abrasado, de amor, incendiado, por esse amor, que me atrai, que me puxa, que me deseja, que me invade, que me inunda, que faz meu coração, transbordar, de alegria, de amor, de felicidade, de sentir-me, extremamente amado, por um amor puro, um amor sincero, um amor verdadeiro, real, um amor divino, um amor celeste, um amor materno, um amor, que não passa jamais, um amor, que me ama como sou, um amor, que não quer nada, em troca de mim, a não ser amor, um amor, que não busca vantagem, interesse ou favor, mas busca, tão simplesmente, e unicamente, a minha felicidade, e o meu bem, um amor, que procura só, e o tempo todo, me fazer feliz, mãe, diante desse amor, que quer me livrar, de todo o mal, de todo o perigo, de tudo que me possa fazer, sofrer, sobretudo, o inferno, onde eu posso, sofrer, por toda a eternidade, se não amar a Deus, se não buscar a santidade, se não, aprender a fazer, a vontade dele, diante desse amor, que quer, me livrar, de tudo que me pode, fazer sofrer, diante desse amor, que procura, me salvar, por todas as formas, que eu posso, ser salvo, salva, quero dizer, meu sim, quero dar, meu coração, quero dar, a minha vida, inteira mãe, para, te amar, te servir, te louvar, e falar, a todos, do imenso amor, e da imensa, bondade, que a senhora, teve, e tem, para comigo, a exemplo, do teu, vidente, deste lugar, que a senhora, 27 anos atrás, numa noite, num dia, de grande, sofrimento, e desespero, dele, a senhora, veio a ele, quando ele chamou, o ajudou, salvou, a mãe dele, curou-a, e assim, libertou-o, de todos os temores, de todo o sofrimento, de todo o desespero, e ele, dedicou a sua vida inteira, a falar, da grande bondade, da senhora, para com ele, do grande amor, da senhora, que é tão lindo, tão doce, tão verdadeiro, eu também mãe, quero dedicar a minha vida, a fazer o mesmo, a falar a todos, do grande amor, da grande bondade, da senhora, do seu carinho, que é tão doce, tão verdadeiro, tão profundo, tão sincero, a todos, a todos, que eu encontrar, quero abrazar, todos os corações, de amor, pela senhora, e transformá-los, em outras chamas, incessantes, de amor, pela senhora, para que junto, com o vidente, que a senhora escolheu, sejamos todos nós, chamas de amor, uma só, fornalha de amor, por Deus, e por vós, pela senhora, queremos ser, essas rosas, místicas, que nessas mensagens, a senhora, pediu, que nós fôssemos, ensinai-nos hoje, no dia, do vosso nascimento, pelos méritos, do amor, tão grande, que a senhora, teve a Deus, no momento, em que a senhora, estava para, chegar ao mundo, nascer, pelo amor, tão grande, pelo ato, de obediência, submissão, docilidade, a vontade de Deus, tão grande, que a senhora, teve naquele momento, por aquela oração, tão abrasada, de amor, e caridade, que fizeste, a Deus, em nosso favor, vos pedimos, dai-nos mãe, dai-nos, a vossa chama, de amor, para que nós, verdadeiramente, possamos, nos transformar, naquelas rosas, místicas, de amor, que vão, perfumar, o mundo inteiro, com, o doce, suave, maravilhoso, perfume, do amor divino, do amor celeste, que expulsa, todo o mal, e todo o fedor, do pecado, da maldade, do egoísmo, das guerras, e também, de todas as obras, de satanás, e do inferno, dai-nos, a vossa chama, de amor, para que nós, mãe, possamos, nos tornar, em outras chamas, de amor, que aquecem, os corações frios, e tal como, os anjos do céu, desciam, para aquecerem, seus espíritos, na chama, de amor, do vosso, imaculado coração, para com ela, amarem, mais ardentemente, a Deus, que a vossa chama, de amor, abraze, os nossos corações, de tal forma, mãe, que todos, os nossos irmãos, possam, aproximar-se, de nós, e nessa chama, de amor, também, abrazarem, os seus espíritos, de forma, que eles, também, se transformem, em outras chamas, de amor, para junto, conosco, amarem, a Deus, abrasadamente, como ele, nunca foi amado, até hoje, hoje, mãezinha, no dia, do vosso aniversário, no dia, em que, Santa Ana, em êxtase, contemplou, o vosso rosto, mais brilhante, do que o sol, hoje, no dia, em que, brilhou, uma grande luz, no meio, das trevas, da humanidade, a aurora, de nossa salvação, que já, começava, a romper, e a dissipar, as trevas, do pecado, original, hoje, nesse dia, em que, a própria, Santíssima Trindade, exultou, de maior glória, alegria, e gozo, acidental, pelo vosso nascimento, nesse dia, em que, até as flores do campo, as árvores, deram mais frutos, as flores, se revestiram, de uma nova beleza, o céu, se tornou mais azul, as estrelas, brilharam mais, o sol, brilhou, com maior intensidade, e fulgor, e todo o universo, se revestiu, de uma nova, de uma nova, alegria, de um novo, esplendor, pelo vosso nascimento, assim lemos, na vossa vida, revelada, a Madre Maria, de Ágreda, mística, cidade de Deus, queremos, mãezinha, dar o nosso sim, a Senhora, de coração, para nos tornarmos, essas rosas, místicas, de amor, que a Senhora, veio aqui procurar, as chamas, incessantes, de amor, que a Senhora, veio procurar aqui, para com essa, essa chama ardente, do Espírito Santo, do vosso coração, possamos nós, incendiar, o mundo inteiro, de amor, como outros, Luiz, de Monfort, como outros, Afonsos, de Ligório, como outros, Vicente, Vicente Ferrer, como outros, tantos santos, abrasados, de amor, que o incendiando o mundo, como outros, São Domingos, de Gusmão, para transformar, todas as almas, em amor, amor vivo, puro, a Deus, e a Senhora, nessa oração, mental, quando contemplamos, a Senhora, nos braços, de Santa Ana, mais bela, que os anjos, mais brilhante, do que o sol, mais radiante, que a lua, mais formosa, que as estrelas, mais encantadora, que todas as flores, e pedras preciosas, do mundo, encantando, sendo as delícias, da Santíssima Trindade, e da alma, bem-aventurada, de vossa mãe, e de vosso pai, São Joaquim, nesse dia, do vosso nascimento, quando os animais, inclusive, fizeram festa, os pássaros, cantaram, muito mais, de alegria, os animais, uns, com uivos, outros, rosnando, outros, rugindo, todos eles, manifestaram, seu júbilo, sua alegria, pela vossa chegada, a este mundo, neste dia, em que as almas, justas, daquela época, sentiram, um novo e misterioso, gozo interior, sentiram, um rocio, um orvalho, de alegria, de bem-aventurança, celestial, descendo em suas almas, neste dia, em que todo o planeta, e todo o universo, exultaram, de alegria, pela vossa chegada, a terra, nós queremos, mãe, também, exultando, de amor e alegria, dizer-vos, quero amar-vos, ó Maria, como ninguém, jamais, vos amou, quero servir-vos, como ninguém, jamais, vos serviu, sem medo, de misto exagerar, pois por mais, que vos amemos, nunca, vos amaremos, tanto, quanto Jesus, que vos amou, tanto, ao ponto, de deixar, seu trono, no céu, encarnar-se, em vosso seio, nascer de vós, tomar de vós, a carne, o sangue, humanos, a substância humana, chamar-vos de mãe, ser obediente, submisso a vós, por amor, trinta anos, em Nazaré, sendo, o primeiro, totus tus, Maria, todo teu, Maria, da história, da humanidade, ele, que no céu, continua sendo, vosso filho, e vós, continuais sendo, sua mãe, ele, que lá, continua, vos amando, como sua mãe, como amava, aqui na terra, me lembro, em 1993, quando eu dizia, que no céu, Jesus, obedece a vós, como verdadeiro, e bom filho, e as pessoas, infectadas já, com, o câncer, mortal, do protestantismo, da apostasia, dentro da igreja, me contestavam, e diziam, que aquilo estava errado, que eu estava, dizendo uma coisa errada, que era, é uma loucura, aquilo, que Jesus, não vos obedecia, e como eu via, que as minhas palavras, não bastavam, fui, diretamente, a senhora, na aparição, e pedi, a senhora, uma palavra, e a senhora, com uma frase, acabou com eles, dizendo, eu fui, para o céu, mas lá, como rainha, e fui lá, coroada, como rainha, mas eu, continuei, sendo, a mãe, a mãe, a mãe de Jesus, a mãe, que ele ama, a mãe, que ele obedece, a mãe, que ele obedece, e a qual, é submisso, por amor, e a mesma resposta, e com a mesma resposta, a senhora, também acabou, com aqueles, que diziam, que a senhora, no céu, não pode sofrer, não pode chorar, não pode sentir, preocupação, com o mundo, nem com as pessoas, aqui embaixo, com a mesma mensagem, a senhora, também acabou, com eles, outro dia, dizendo, eu fui para o céu, e fui coroada, como rainha, mas eu, continuei, sendo a mãe, a mãe, da humanidade, a mãe, que sofre, pelos filhos, que Jesus lhe deu, no alto da cruz, a mãe, que quando vê, que um filho, está se perdendo, corre, para salvar o filho, uma mãe, quando vê o seu filho, entrando, para o caminho, das drogas, tudo faz, para tentar salvá-lo, uma mãe, quando vê um filho, entrando, para o caminho do crime, a vida do crime, tudo faz, para tentar tirá-lo, a mãe, quando vê um filho, tentando se matar, tudo faz, para tentar salvá-lo, tudo, tudo faz, a mãe, quando vê o filho, doente de cama, correndo risco, de morrer, procura, todos os remédios, que pode, para dar a ele, para impedir, que morra, uma mãe, tudo faz, para salvar seus filhos, e se assim não for, não merece, o nome de mãe, e a senhora, no céu, foi coroada, rainha, gloriosa, mas continuou, sendo a mãe, a mãe, que ama, todos os filhos, e por isso, luta, para salvar, todos eles, e continuou, sendo a mãe, de Jesus, ao qual, ele obedece, ouve, e faz, tudo, quanto a senhora, quer, por amor, tal, como fazia, na terra, mãe, obrigado, por essas, respostas, maravilhosas, que só, a sede, da sabedoria, poderia dar, obrigado, mãe, obrigado, porque, isso, nos ajuda, a sentir, o amor, da senhora, ainda mais, por nós, e o amor, de Jesus, pela senhora, ainda mais, e obrigado, porque, nos ensina, que se Jesus, no céu, continua, sendo, totus, tus, Maria, nós, também, devemos, ser, totus, tus, Maria, aqui, na terra, todos os dias, e ensinar, todos os nossos irmãos, a serem, totus, tus, Maria, também, pois, sendo, totus, tus, Maria, seremos, totus, tus, e, Jesus, Jesus, o fruto, bendito, do vosso, ventre, sagrado, mãe, dai-nos, essa chama, de amor, para que, hoje, verdadeiramente, o sim, que a senhora, tanto quer, espera de nós, saia de nossos, corações, e chegue ao vosso, e assim, a vossa chama, de amor, finalmente, possa manifestar-se, poderosamente, na nossa vida, com prodígios, com versões, com graças, com vidas, transformadas, e renovadas, e com toda a sorte, de graças, do céu, para que assim, o mundo, possa finalmente, transformar-se, num jardim, belíssimo, de amor e santidade, cheio de rosas, místicas, de amor, como a senhora, quer, e justamente, agora, mãezinha querida, quando, o vosso servo, obedientíssimo, e prediletíssimo, o meu pai, Carlos Tadeu, está começando, a sair, da antiga, igrejinha, de Nossa Senhora do Carmo, em Ibitira, com a procissão, da senhora, com a imagem, milagrosa, que eu dei a ele, que já verteu óleo, quatro vezes, em procissão, pelas ruas, daquela cidade, dele, até, ao monumento, que ele fez, para vós, na praça, dos três sagrados, corações, nesse momento, que o vosso servo, está lá, mãe, saindo, com a procissão, luminosa, cantando, e rezando, e, a senhora, abençoando, aquela cidade, que é vossa, a qual ele consagrou, a senhora, por um projeto, de lei, que foi aprovado, e, neste dia, consagrou, toda aquela cidade, a vós, fazendo, desse dia, inclusive, dia santo, de guarda, abençoai, mãe, aquele vosso servo, prediletíssimo, abençoai, aquele vosso filho, obedientíssimo, amorosíssimo, que não tem vergonha, de sair com a senhora, pelas ruas da cidade, não tem vergonha, de dizer, eu sou, totus tus Maria, eu sou, todo teu, ó Maria, eu creio, nas vossas, aparições, eu amo, as vossas, mensagens, eu vivo, as vossas, mensagens, elas são, o meu, tesouro, mais precioso, e, também, faço, do lema, do filho, que me deste, meu lema, ou viver, para Maria, ou morrer, mãe, abençoe, aquele vosso filho, prediletíssimo, que ainda, essa semana, me dizia, que comprou, com o dinheiro dele, um novo carro, colocou, um som novo, sobre esse carro, para, com esse carro, percorrer, a cidade, circunvizinhas, de Ibitira, inclusive, emprestando, esse carro, para a Ana, para, o José, para o Railton, também, fazerem, a divulgação, das mensagens, de Nossa Senhora, nas cidades, deles, fazerem, procissão, fazerem, divulgação, fazerem, o apostolado, que a Senhora, tanto quer, ninguém, fez isso, pela Senhora, até hoje, nunca vi, nunca ouvi, somente, esse filho amado, tem, essa virtude, tão grande, da, munificência, colocando a mão, no seu bolso, tirando o dinheiro, do próprio bolso, para poder, comprar, o novo carro, de som, para servir, a Senhora, e ainda, emprestando, para que os outros, possam usar, esse som, nos cenáculos, procissões, coroações, e para fazer, a divulgação, deles também, só esse filho, mãe, foi capaz, de fazer isso, nunca vi, nunca ouvi, que ninguém, tivesse feito, isso por vós, como te ama, e por isso, merece, é digno, de cada palavra, de amor, que a Senhora, tem dito, e dirigido a ele, nas vossas mensagens, e que orgulho, para mim, poder chamar, um homem, tão, tão, extraordinário, tão, amoroso, tão, fiel, tão, obediente, tão, dedicado, e esforçado, a Senhora, pela Senhora, de meu Pai, obrigado, Mãe, pela graça, desse Pai, que a Senhora, me deu, ainda, que eu, vivesse, mil anos, sofrendo, dores de cabeça, o dia inteiro, não seria, o suficiente, para, agradecer, para, pagar, essa graça, tão grande, de ter me dado, o melhor, Pai, espiritual, do mundo, que aliás, amo, como se fosse, meu Pai, verdadeiro, para mim, o verdadeiro Pai, é ele, que se preocupa, comigo, que cuida de mim, que se interessa, por mim, que me ajuda, que me defende, que luta, por mim, e pela Senhora, que luta, comigo, que, não se esquece, de mim, nenhum dia, que se importa, comigo, de verdade, que me ajuda, em todos os sentidos, espiritualmente, materialmente, psicologicamente, um Pai, que me ama, que me compreende, que é por mim, obrigado, Mãe, obrigado, por esse Pai, que também é um exemplo, de amor, de serviço, de obediência, Senhora, que eu quero imitar, que eu quero, seguir sempre, obrigado, porque nele, eu vejo, o modelo perfeito, do filho, que eu devo ser, que eu tenho que ser, para fazer a Senhora, feliz, obrigado, Mãe, obrigado, 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 porque, nesse Pai, vejo, o amor, o triunfo, da vossa chama de amor, o triunfo, do vosso coração, já vivo, real, na terra, e como é belo, ver uma alma, onde a Senhora vive, reina, e verdadeiramente, é, a soberana, e a rainha, essa alma, faz coisas grandiosas, pela Senhora, tem a virtude, da magnanimidade, aceita, árduas missões, dadas pela Senhora, suporta, as consequências, do sim dado, a Senhora, e da missão, dada pela Senhora, possui, a virtude, da munificência, emprega, todos os seus bens, tudo que tem, para servir a Senhora, para ajudar a Senhora, para trabalhar pela Senhora, e em tudo que faz, só procura, unicamente, amar, dar alegria, dar felicidade, a Senhora, como é bela, ver uma alma, onde a Senhora, já triunfou, onde a Senhora, é tudo, tudo de verdade, obrigado Mãe, por ver nesse filho, prediletíssimo, esse triunfo, diante dos meus olhos, quantos anos, eu sonhei, em conhecer uma pessoa, onde, o Imaculado, o coração da Senhora, tivesse triunfado, e onde, para essa alma, a Senhora, fosse tudo, e essa alma, se entregasse, com tudo, a Senhora, e agora, eu vejo, esse sonho, realizado, no meu Pai Espiritual, Carlos, da Deus, vejo nele, esse amor, essa, pureza de alma, que vem, da vida, da oração, da vida, do serviço, a Senhora, da vida, do amor, e da dedicação, verdadeiros, pela Senhora, para a Senhora, obrigado Mãe, obrigado por isso, obrigado por consolar, meu coração, durante tantos anos, só vi, decepção, só tive decepção, com tantas pessoas, não com todos, mas com tantas pessoas, que eu pensava, que iriam, amar a Senhora, até o fim, servir a Senhora, até o fim, ajudar a Senhora, até o fim, pessoas, que eu fiquei esperando, um sim, que nunca veio também, tantos, que abandonaram a Senhora, tantos, e também me abandonaram, e agora, tenho grande consolo, nesse Pai, onde vejo, o triunfo, verdadeiro, da Senhora, no coração, obrigado Mãe, obrigado por isso, é tão lindo, é tão consolador, é tão gostoso, é tão bom, é tão maravilhoso, ver, a Senhora, viva, reinante, triunfante, numa alma, e ali, eu posso ver, como será o mundo, depois do vosso triunfo, onde todos, serão iguais, ao meu Pai, todos, amarão a Senhora, todos, serão, totus, tus Maria, para sempre, para sempre, de coração, e o mundo, então, verdadeiramente, será, um mundo, de amor, um mundo, de alegria, um mundo, de felicidade, de harmonia, e de paz, será o vosso reino, o reino de Maria, onde, eu serei feliz, nós seremos felizes, para sempre, o mundo, o mundo, de Maria, como eu quero, esse mundo, como eu desejo, esse mundo, que venha logo, este mundo, quero sofrer, quero amar, quero rezar, quero tudo fazer, para apressar, a vinda, deste mundo, ao mundo, dai-nos hoje, mãe, a vossa chama, de amor, para que com nossas vidas, aprecemos, esse milagre, aprecemos, essa grande transformação, aprecemos, a vinda, deste mundo, de Maria, a esse mundo, onde, finalmente, nós conheceremos, a verdadeira felicidade, e a verdadeira paz, para sempre, vinde, dai-nos, a vossa chama, de amor, vos peço, e derramai sobre nós, as graças, do mistério, do vosso nascimento, ó Maria, para que todas, essas graças, nos transformem, finalmente, nas chamas, abrasadas de amor, que aqui, a senhora, veio procurar, e sobretudo, derramai mãezinha, as graças eficazes, do vosso nascimento, sobre o vosso filho, prediletíssimo, Carlos Tadeu, meu pai, que lutou tanto, teve que enfrentar, padres, outros vereadores, pessoas contra, que não queriam, que o dia 5 de agosto, fosse feriado lá, dia santo, de guarda lá, tantos que lutaram, para que a vossa imagem, não fosse colocada, na praça, para que a praça, não fosse chamada, de praça, dos três sagrados, corações, mas ele lutou, 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 bravamente, como um verdadeiro, guerreiro da senhora, lutou como um leão, e Davi, derrubou Golias, mais uma vez, ele venceu, e a senhora, teve, finalmente, a primeira cidade, do mundo, onde o dia, verdadeiro, do vosso aniversário, é dia santo, e onde, vossa imagem, na praça, é, verdadeiramente, amada, honrada, e louvada, por todos, os vossos filhos, e ali, a senhora, encontra amor, é feliz, derrama mãe, derrama sobre ele, a vossa bênção, a tua bênção, para que, verdadeiramente, nesse momento, em que ele está, caminhando, com a senhora, na vossa imagem, milagrosa, naquelas ruas, e a senhora, vai abençoando, aquele lugar, que a senhora, abençoe, principalmente, aquele filho, prediletíssimo, sem o sim dele, nada disso, estaria acontecendo lá, quantas conversões, quantas graças, recentemente, esses dias, uma pessoa, que até, frequenta, o cenáculo dele, reza, viu, uma grande luz, e nessa luz, os mesmos, raios de luz, que, eu sempre coloco, nos clipes, de mensagens, da senhora, e quando essa pessoa, chegou, e viu, o meu pai, passando os clipes, de mensagens, no cenáculo, disse, foi exatamente, isso que eu vi, até graças, místicas, algumas pessoas, já estão recebendo, curas, conversões, só bênção, só maravilha, mãezinha, derrame sobre ele, as vossas graças, eficazes agora, sem o sim dele, nada disso, seria possível, não haveriam aqueles, cenáculos, de 250, 300 pessoas, não haveriam pessoas, sendo curadas, naquele lugar, de tantas doenças, não haveriam, aquelas conversões, sobretudo, de homens, muitos homens, que se tornaram, fervorosos, rezando o rosário, e dando alegria, amor, consolo ao vosso coração, mãezinha, derrame sobre ele agora, essas graças, eficazes, todas, e para isso, vos ofereço, não só as dores, que eu tive, nesta noite, mas em todas, as noites, dessa semana, desse mês, de julho, que passou, desse ano inteiro, e desses quatro anos, que eu já não consigo, dormir mais direito, por causa das dores, de cabeça à noite, também as dores, da minha perna, que mesmo depois, do acidente, que tive, e cicatrizou a ferida, ficou maior, do que a outra, nunca, está desinchada, sempre, estou com dor, e isso limita, tanto, os meus movimentos, os meus trabalhos, não posso correr, não posso andar, não posso ficar, muito tempo em pé, não posso ficar, muito tempo sentado, enfim, não tenho posição, porque, tudo incha, tudo, tudo no fim do dia, faz doer, ofereço tudo isso, por ele também, ofereço mãe, todas as dores, da minha vida inteira, os méritos, dos rosários meditados, dos filmes, das horas de oração, dos clipes, de mensagens, dos cenáculos, de 10, 12 horas, de duração, como de hoje também, que já lá vão, 8 horas de oração, ofereço os méritos, de tudo isso, para que a senhora, transforme em graças, e derrame, sobre o meu pai, Carlos Tadeu, abundantemente agora, ele, que é o que eu mais amo, neste mundo, e que também, a senhora derrame, sobre todos os vossos filhos, que estão aqui, para que eles recebam, todas as graças eficazes, da vossa chama de amor, e mais as graças, que hoje, também vieram pedir, a senhora, que a senhora realize, neles, o triunfo, do vosso coração, e transforme a todos, em outras chamas, incessantes de amor, em outras, rosas místicas, abrasadas de amor, que vão, com a senhora, dar a Deus, finalmente, a adoração, o amor, e o louvor, perfeitos, que ele tanto desejou, procurou, e esperou, durante, todos esses anos, em toda a humanidade, que finalmente, aqui, o Pai, encontre, em nós, o verdadeiro amor, que tanto procurou, e que aqui, em nós, se realize, se cumpra, finalmente, sua vontade, e venha a nós, o seu reino, de eterno amor, a vós, minha mãe, meu amor do céu, a vós, a quem eu dediquei, toda a minha vida, vós, que naquela noite, há 27 anos atrás, quando eu, encharcado, de chuva, todo um olhado, magrinho, pequenininho, miudinho, de joelhos, na chuva, implorava, a senhora, que viesse, me salvar, que viesse, me ajudar, naquele momento, de desespero, a senhora, que veio, mais rápido, que um relâmpago, me ajudar, e salvou, a minha mãe, salvou, a minha vida, e me salvou, de uma vida, infeliz, órfão, de pai e mãe, a senhora, que tanto, fez por mim, e a quem, para agradecer, eu dediquei, a minha vida, a vós, que sois, todo o meu amor, toda a minha riqueza, toda a minha alegria, todo o meu bem, peço, dai-me a vossa chama, de amor, sem interrupção, para que de dia, e de noite, mesmo dormindo, ame, sofra, espie os pecados, do mundo, e tudo faça, para vos agradar, para vos dar alegria, para consolar, vosso coração, e para salvar almas, trazer filhos, para o vosso coração, ó mãe, e a vós, meu Jesus, meu Deus, meu precioso tesouro, razão do meu viver, Jesus, todo o meu amor, e minha esperança, a vós também, a vós também, dou o meu coração, meu sim, eternamente, para ser todo teu, todos tus, por meio de vossa mãe santíssima, com ela, e nela, vos adorarei, vos amarei, meu Deus, agora, e por toda a eternidade, vós, meu tesouro precioso, que aqui, eu, e todos nós, encontramos, sentimos, e que encheu, o nosso coração, de amor, de paz, de uma vida nova, que ninguém, pode tirar, a vós, meu Deus, meu tudo, adorarei, amarei, para sempre, aqui, pertinho de vós, pertinho de vossa mãe, fortaleceis, meu viver, o nosso viver, o nosso amor, e dais a nossa alma, paz, felicidade, amor sem fim, a vós, meu Deus, amo, com vossa mãe, na vossa mãe, para sempre, e nunca, nunca, vos deixarei, amarei,